Esse momento, desculpe mais uma vez o nosso problema técnico, esse é o evento paralelo intolerância religiosa no Brasil, direitos humanos, novos fundamentalismos e exclusão organizada por uma rede de organização de sociedade civil, no âmbito da 46ª sessão ordinária do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Tivemos um problema técnico, retomamos agora o evento com a fala da pastora doutora Eliane Neufeld, que é doutora em teologia, faz pesquisa sobre gênero e religião, coordenou a elaboração da implementação da Política de Justiça de Gênero da Federação Luterana Mundial e atualmente coordenadora global para o Programa de Justiça de Gênero da Aliança ACT, com sede em Genema. Pastora, bem-vinda. A senhora que pesquisa bastante nas questões de religião e gênero e tem uma formação teórica bem sólida sobre o tema, qual é o pano de fundo dessa intolerância religiosa no Brasil, que tem aí suas entranhas políticas, econômicas, sociais e outras mais observações importantes que a senhora pode ter. Bem-vinda. Obrigada, bom dia, boa tarde para quem acompanha esse evento, é um prazer muito grande estar de volta a esses círculos de debate, a esses círculos de reflexão sobre temas tão importantes como a superação, o enfrentamento dos fundamentalismos religiosos, como dizemos na Aliança ACT, da confluência dos fundamentalismos, a confluência de fundamentalismos políticos, religiosos, econômicos, sociais, que resultam nesse movimento de intolerância. Agradecemos as organizações que lideram esse evento e saudamos a todos e a todas que estão nesse debate, a essas debatedoras, essas mulheres poderosas, maravilhosas, que estão contribuindo com suas pesquisas, suas práticas, para transformar essas situações de intolerância. A Aliança ACT, Aliança ACT, é uma coalizão de igrejas protestantes e ortodoxas e organizações baseadas na fé, com trabalho em ações comunitárias de desenvolvimento de defesa de direitos humanos. Estamos comprometidos em trabalhar em nossos, com os nossos, em conjunto com os nossos mais de 135 membros e tendo um particular interesse, que é o programa que eu coordeno, a justiça de gênero como uma das nossas prioridades. Isso inclui, então, em promover ações de incidência a nível local e também internacional, especialmente a nível internacional, combatendo as reações internas e externas, que nesses tempos estão cada vez mais frequentes e sistemáticas, baseadas em discursos religiosos e nessa confluência de fundamentalismos que são, em sua maioria das vezes, marcadas pelo ódio a todas as manifestações de diversidade. Essa agenda de direitos, que tem conceitos teológicos e de fé, que nutrem espiritualidades engajadas e proféticas, como a justiça e a solidariedade, são fundamentos que sustentam as nossas ações. Para superar os discursos de intolerância religiosos e os extremismos políticos, é importante criar espaços seguros de diálogo, onde o respeito deve ser o que rege as nossas relações e oriente a nossa capacidade de abraçar as divergências, que é mais do que simplesmente tolerância. Essa capacidade de abraçar as divergências. E é esse o trabalho corajoso e necessário que as organizações que promovem esse evento fazem no seu dia a dia. A linguagem importa e aprender as gramáticas e os vocabulários que incorporam direitos e se misturam com a perspectiva da fé e a religião, se torna crucial nesses dias, para construirmos uma narrativa progressista, profética, comprometida com transformações de sistemas injustos. Estes exercícios são, então, cruciais em tempos de fundamentalismos. Estes são os fundamentos que precisamos. O diálogo, a capacidade de abraçar as divergências, o respeito aos direitos humanos. Estes são os fundamentos que precisamos. Para combater os retrocessos, devemos promover e defender os direitos de todas as pessoas. Isso inclui em garantir que a diversidade seja um valor reconhecido e incorporado em nossas ações. E que as coisas difíceis, as coisas difíceis e as coisas tabúas, que são profundamente urgentes, devem ser falados. Esses temas são, a saúde e os direitos sexuales e reproductivos, o respeito à inclusão do direito às pessoas em suas diversas orientações sexuales, como as comunidades LGBT, por exemplo. Isto deve ser debatido com uma agenda de direito, tendo as mulheres, as crianças e os sujeitos de as diversidades sexuales, como sujeitos de direito. Como alianza ACT, como alianza de iglesias e organizações baseadas na fé, manifestamos nosso apoio e nosso compromisso de caminar juntas e juntos, de buscar estratégias de enfrentamento, de fundamentamento que amenazam já nossas frágiles democracias. É assim que entendemos nossos espaços e nossas capacidades de incidência a nível internacional como plataforma de facilitação e amplificação das vozes regionais, locais e regionais. que estas discussões aqui, este evento, sejam ouvidas, que ressoem claramente, que as nossas palavras de fé sejam de inclusão, de acolhida, de respeito, de diálogo, de amor, e que não permitimos que nenhuma intolerância e exclusão aconteça, não em nosso nome. Que as nossas práticas cotidianas de solidariedade sigam pautando as nossas ações e sejam os sinais vivos de uma fé comprometida e enraizada na justiça que se transforma em sinais cotidianos, diaconais, de solidariedade. Que tenhamos um bom evento e um bom debate. Obrigada. Obrigado, pastora. Agora teremos um rol selecionado, elevado de quatro grandes debatedoras. A primeira delas é a doutora Magali do Nascimento Cunha. É doutora em Ciências da Comunicação pela USP. É coordenadora do Grupo de Pesquisas Comunicação e Religião da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. E ela também coordenou a pesquisa sobre fundamentalismos, crise da democracia e ameaça aos direitos humanos na América do Sul. Bem-vinda, doutora Magali. Então, como é que o fundamentalismo brasileiro se encaixa nesse contexto da América do Sul e no contexto global? Ele tem algum caráter que o distingue? Como é que esse fundamentalismo religioso brasileiro está tão embrenhado com política, com a economia? Apenas algumas ideias para estimular o debate. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui nesse evento tão significativo, com uma temática tão relevante para o momento que a gente vive, e me juntar a essa reflexão, com essas questões que estão colocadas. Eu já posso adiantar que tem observação prática e tem estudos científicos que têm mostrado que nós estamos vivendo um período de um intenso avanço de movimentos, de práticas religiosas com dimensão política, econômica, e movimentos e práticas políticas, econômicas, com dimensão religiosa, que a gente pode classificar como fundamentalistas. Então, eu gostaria muito, a partir das questões que o Paulo colocou e do que já foi dito aqui, compartilhar esses resultados da pesquisa que eu coordenei e que foi uma pesquisa do Fórum Acte Aliança América do Sul, FESUR, que se debruçou sobre esse tema no ano passado. E eu já posso adiantar que não há diferença do fundamentalismo que é observado no Brasil daquilo que é observado nos outros países que foram pesquisados e nos diálogos que estabelecemos com países da América Latina de um modo geral. Nós podemos classificar como fundamentalistas porque são uma continuidade de um elemento que viveu transformações históricas, de contexto, do movimento fundamentalista que nasceu nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX, entre cristãos evangélicos, na forma de uma reação à modernidade, ao liberalismo humanista, às ciências humanas e sociais, que eram mediadoras da compreensão de fé naquele momento. Ali, naquela hora, o movimento fundamentalista surgiu como reação. Essa é uma palavra-chave para a gente. Reação a estes que eram considerados, então, inimigos da fé. Uma defesa da fé, da Bíblia, era necessária naquele momento para aquele grupo. Então, se listaram fundamentos cristãos inabaláveis que deveriam ser acionados para defender a fé cristã daqueles inimigos. Ali, então, naquele sentido, o fundamentalismo passou a se caracterizar como um movimento reacionário às transformações sociais, baseado no enfrentamento dos inimigos da fé. E aí, a intolerância com o diferente, o impedimento, a diversidade de posições e ideias passa a ser uma marca dessa postura. Aí, ao longo do século XX, essa visão de mundo ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, ultrapassou as igrejas, alcançou outros países, outros grupos religiosos, sempre nestas bases de defesa da fé contra inimigos que trazem transformações à sociedade que são consideradas ameaças. Nos Estados Unidos, o movimento ganhou uma conotação política a partir dos anos 70, com a maioria moral, a nova direita americana, com bases teológicas que justificavam a eleição de governantes e congressistas que levariam adiante essa defesa da fé e o combate a inimigos. E agora? Século XXI, anos 2000, segunda década dos anos 2000, a gente observa que este movimento sempre presente na América Latina, sempre presente, no Brasil com muita força, ganha mais força ainda com a sua dimensão também politizada, com a entrada forte dos evangélicos na política, com a eleição de pessoas que assumem essa característica de atuar no espaço público para defender a fé. não que católicos também não sejam considerados nesse processo, também estão aí há 500 anos e com os fundamentalismos manifestados de alguma forma entre os católicos também. Mas essa presença mais intensa dos evangélicos na política é que vai dar essa visibilidade forte, essa presença crescente a partir dos anos 80, chega nos 2000, especialmente nos anos 2010 e em diante fortalecida com alianças com políticos não religiosos, ultraconservadores e com o setor que atua pelas políticas neoliberais. E aí a gente vê que avanços da democracia na América Latina, especialmente nos anos 2000, com vários governos de esquerda, depois de anos de ditadura militar, a estrutura colonial do patriarcado que marca a nossa história, latifúndio, racismo, a gente teve, apesar de tudo isso, avanços nos anos 2000 que ocorreram a passos lentos, mas ocorreram. Houve avanços nos direitos das minorias sociais como trabalhadores, mulheres, LGBTIs, negros, jovens, comunidades tradicionais com políticas públicas que transformaram a vida do Brasil e de muitos outros países. Mas aí a reação veio com força da parte de evangélicos, católicos e grupos não religiosos que usam a matriz religiosa e se pode observar aí um padrão nessa reação a partir, principalmente, de 2010 com pelo menos seis pontos. Essa intensa reação aos avanços sociais, especialmente aqueles que têm a ver com defesa de direitos humanos, o gênero como elemento que sobressai com várias frentes aí de interrupção de políticas que ampliavam a perspectiva dos direitos de gênero nos diferentes países, essa nítida matriz religiosa presente na reação, apoiada aí numa leitura seletiva da Bíblia para justificar essa reação, especialmente no campo da política e interferência às leis, e o uso do medo como elemento compulsório aí com desinformação, fake news, as pautas pró-família e antigênero colocadas aí especialmente em duas frentes, educação e no judiciário, na área do direito para interrupção de processos tanto pelas políticas públicas nesse campo da educação como na área do direito para brecar ações que pudessem garantir direitos. O modelo neoliberal sendo apresentado aí mais uma nova perspectiva nesse campo do empreendedorismo, a seu individualismo fortíssimo e que as pessoas possam resolver nas próprias famílias questões que o Estado deveria estar resolvendo, como saúde, educação, cuidado com idosos, né? E essa crise do modelo neoliberal que se manifesta especialmente agora no período da pandemia de 2020 para cá, a crise da pandemia de coronavírus potencializou essa pauta. Então, para concluir a minha fala, estou fazendo uma fala bem breve, a gente pode em algum momento voltar, se for possível, a esclarecer alguns pontos, os fundamentalismos se manifestam nesse momento como uma visão de mundo, como uma interpretação da realidade com matriz religiosa, que combina com essa matriz religiosa ações políticas para enfraquecimento dos processos democráticos, especialmente dos direitos sexuais, reprodutivos, das comunidades tradicionais, afrodescendentes, indígenas, e políticas de valorização da pluralidade e da diversidade. A gente vê reação sobre direitos sexuais e produtivos a partir de uma moralidade ressentida, não só entre as classes médias, mas também entre pobres, que têm aquela moralidade do racismo, do machismo, e esse ressentimento com os avanços que aconteceram se manifestam para que as mulheres voltem para dentro de casa, para que os LGBTIs continuem fechados no seu mundo e não tenham direitos garantidos. E aí entra o discurso para a família, relacionado a esse projeto econômico-político, como eu já falei, pânico moral, embate contra esses inimigos por via de conteúdos falsos que são disseminados especialmente em mídias sociais, e ações coordenadas, gente, com muito financiamento, muito dinheiro entrando para essas ações coordenadas aí de diferentes grupos, entrada de novos grupos que vêm dos Estados Unidos para agir entre comunidades indígenas, entre terras que também são de quilombolas, de comunidades afrodescendentes, ações que estão colocadas aí, plataformas de direitos humanos, da própria ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esses grupos estão ocupando esses espaços com o discurso de direitos, gente. Esses grupos não são antidireitos, esses grupos usam o discurso, a linguagem dos direitos humanos para dizer que estão agindo com base em referências de plataformas internacionais. Então, é preciso ter muita sabedoria para interpretar que as pautas de direitos não são mais pautas exclusivas dos grupos progressistas, dos grupos chamados de esquerda, dos grupos religiosos e ecumênicos também. Então, eu fecho falando de desafios, são muitos. para começar a compreender profundamente este processo, evitar todo o preconceito, homogeneização equivocada, rótulos colocados para todos os grupos, pessoas religiosas no mesmo pacote. Como já foi dito aqui, retrabalhar linguagens, ter capacidade de ouvir, aprender com as diferentes comunidades e saber se comunicar com esses grupos e fazer o enfrentamento necessitário daqueles grupos que estão usando a religião para atuar no espaço público. E aí é muito importante ação articulada, parcerias, unidade de procedimentos com diálogos, estratégias comuns que passam pelos grupos ecumênicos, que passam pelos grupos religiosos, mas também com grupos da sociedade civil, as universidades, os movimentos sociais que buscam atuar no enfrentamento desses processos. Muito obrigada. Obrigadíssimo, doutora Magali. É muito efusiva, muito prática e com orientações já de articulação, de não homogeneização, partir para o debate, entender, bastante esclarecedor, na verdade. Agora vamos ver como é a intolerância religiosa afeta a população afrodescendente e também as religiões de matriz africana. E aí, para conversar sobre esse tema em específico, é um prazer ter aqui a senhora Vânia Santana, que é historiadora, membro da Coalizão Negra por Direitos, tem pesquisa no campus das relações de gênero, relações étnico-raciais. Ela foi secretária de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e atualmente vice-presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Vânia, bem-vinda. Obrigada. é um prazer tê-la aqui. Não vou mais me delongar e a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer imensamente a todas as organizações que se empenharam por termos nós aqui coletivamente essa sessão paralela. é muito importante que nós todos, todas as organizações se empenhem na participação mais efetiva nas sessões especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU, no tratamento específico desse tema. Então, eu quero realmente parabenizar os esforços CIMI, SESI, todas as organizações e, mais uma vez, Paulo, o seu trabalho de articulação de nos manter unidos nessa agenda de incidência no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Talvez eu seja muito breve e quero ficar muito atenta ao fato de nós estarmos falando nessa sessão especial. nós temos um problema político a ser resolvido aqui. E, do meu ponto de vista, é importantíssimo que a comunidade internacional tenha, de fato, a real dimensão do que as religiões de matriz africana estão passando nessa atualidade. E uma atualidade que não é tão atualidade essa. Desde os anos 80, do início dos anos 80, que as religiões de matriz africana têm sido sistematicamente perseguidas, demonizadas, por igrejas evangélicas de matriz orientação neopopoteocostal. É disso que se trata. no final dos anos 80, 1989, ou seja, recém-promulgada a nova Constituição, mãe meninazinha de Oxum, uma liderança religiosa que ainda está entre nós. Mãe beata, uma liderança religiosa, uma Yelorixá que não está mais entre nós. E mais um pequeno grupo de representantes das religiões de matriz africana foram à Brasília, foram à procuradoria justamente denunciar os ataques, esse tipo de ataques. Um dossiê de quase 300 páginas absolutamente documentado dos casos. Esse foi os anos 80, um momento de emergência, de ocupação desses segmentos fundamentalistas nos rádios, nas televisões, contra nós. E devemos admitir que as organizações de direitos humanos pouco se abalou no Brasil para o que estava acontecendo. Nós avisamos, nós, religiões de matriz africana, nós, movimento negro, avisamos com veemência que havia a emergência de algo muito ruim, muito grave, porque nós vimos isso nos nossos territórios, nós vimos isso nessa comunidade, nós vimos exatamente como esse segmento fundamentalista cresceu primeiro nas periferias e foram colher as rosas do nosso jardim. Portanto, aqui, nesse espaço privilegiado da sessão, é preciso que se diga que esse assunto ele é, para nós, histórico, contemporâneo. sem contar o fato, nós esqueçamos jamais que as religiões de matriz africana sempre foram perseguidas. Isso, para nós, não significa novidade nenhuma, porque ela constitui e ela é muito importante para fortalecer a estrutura e ideologia do racismo no Brasil e quebrar os nossos valores, as nossas conexões, a nossa visão de mundo com a África era essencial. Por isso que é importante que nós tratemos desse assunto aqui nas Nações Unidas, porque nós temos um debate a fazer sobre racismo religioso, sobre fundamentalismo, a partir de uma perspectiva da diáspora africana. aliás, foi isso que nós começamos a conversar também em Durban, em 2001, só para contar como esse debate para nós no campo, no terreno dos direitos humanos não é recente. Agora, o que nós precisamos acordar aqui é o que nós vamos fazer com relação a isso politicamente, porque nesse transcurso, e eu quero contar aqui de um assunto muito sensível, foram esses segmentos que entraram, por exemplo, dentro do sistema penitenciário nacional. E, obviamente, que eu vou ser da opinião respeitando todas as religiões e todas as profissões de fé, porque, afinal de contas, nós estamos... totalmente de acordo com a Constituição que as pessoas que estão em os hospitais e no sistema penitenciário têm seu canal de fé. acesso à fé. Mas o fato é que há uma conversão muito perigosa que procura e afetam nossa democracia. Nos últimos colegas falaram um pouco nas prefeituras, no governo do Estado, no governo federal. Isso aconteceu, não foi da noite para o dia. Nós vimos isso acontecer. Não há qualquer controle sobre as... Nenhum controle sobre nada, mas, sobretudo, do ingresso no financiamento desse grupo. É mais lucrativo e sem controle do que uma padaria, ou nós vamos duvidar disso. Quais foram exatamente os mescanismos que nós conseguimos constituir para discutir o controle financeiro, as doações? Não existe qualquer tipo de transparência? Então, é fato que está faltando Estado nesse debate e que o Estado que não seja sequestrado para continuar a fazer com que esses grupos cresçam, porque é isso que nós estamos vendo. Então, no objetivo, Paulo mencionou os casos no Rio de Janeiro e nós temos aqui a presença do Babalor Echá Ivanir dos Santos, também professor doutor da Universidade Federal de Rio de Janeiro, do programa de prós-graduação em História Comparada. É um prazer ter você conosco aqui, Ivanir, como também é um prazer enorme contar com a participação da nossa e a Sandra Ali no Rio Grande do Sul. Todos esses assuntos são para nós muitíssimos comuns no debate, certo? Mas é muito importante que esses ataques às religiões e às comunidades de terreiro que acontecem de norte ao sul do Brasil se transformem em inquéritos. É absolutamente fundamental que o Ministério Público do Brasil cumpra aquilo que é sua responsabilidade constitucional, as defensorias públicas. Então, há um crime supostamente sem corpo, mas nós sabemos quem tem sido afetado, nós sabemos que as nossas comunidades. Então, num espaço essencial como esse, que é o o que nós vamos fazer nacionalmente, globalmente, a pergunta que fica é o seguinte, eu, ou nós, melhor dizendo, acreditamos que é fundamental respeitar todas as religiões, mas não é possível deixar de admitir que o fundamentalismo religioso está recaindo sobre as pessoas negras nesse Brasil. Se nós não tivermos nesse momento, no âmbito internacional, sobretudo, a compreensão do que significa racismo religioso, tendo em vista uma comunidade afrodescendente como a afro-brasileira, eu diria que a gente não está fazendo a nossa contribuição ao planeta. Ao planeta. Então, para terminar, eu não quero me alongar, essas são as preocupações que nós temos na atualidade. com certeza a ascensão extraordinária desse segmento às estruturas de Estado, às ameaças objetivas do ponto de vista que diz respeito aos valores e às tradições da população de matriz africana no Brasil, e, fundamentalmente, sabemos nós que ele se constitui uma ameaça à democracia. mais uma vez, podemos dizer e afirmar que, enquanto houver racismo ou havendo racismo religioso, nós não teremos democracia. E é isso que nós estamos vendo na atualidade. Um país que tem uma formatação de democracia, porque, afinal de contas, os representantes daí foram eleitos, mas que sabemos que foi uma base política constituída em que havia necessidade de determinados valores, que não são os da africanidade, que não são de respeito aos direitos sociais e comandos culturais da população negra, se sobrepõem. O que a gente precisa admitir, tem um grupo na sociedade brasileira hoje que lucra com isso, que se perpetua no poder. Então, minhas queridas e meus queridos, essa é a fala que eu poderia fazer nesse momento, é um alerta à comunidade internacional? Sim, sim, são ameaças. Ao ponto que chegamos de negacionismo nesse momento, a pandemia de Covid é só uma expressão disso? Porque é isso que o Brasil apresenta hoje como uma ameaça global? Por que uma ameaça global? Porque nós temos um governo negacionista. E por que nós temos um governo negacionista? Nós temos um governo negacionista porque a ciência não lhe interessa. Por que não lhe interessa? Porque tem um fundamento religioso que alimenta o negacionismo. Nós não precisamos, não podemos admitir. E a comunidade internacional precisa estar alerta ao que está acontecendo na população, na sociedade brasileira. Nesse momento, eu diria que, quem diria, nós precisamos de ajuda. Muito obrigada, Paulo. Obrigadíssimo, Vânia, também, por esse alerta forte, essa perspectiva sempre vibrante que você tem aí sobre as questões afrodescendentes e agora aplicada à intolerância religiosa. A gente dá seguimento ao nosso evento paralelo. Agora, também, com uma outra grande líder, que é a Adelaide Lopes, Yandesi Kayuá. Ela é uma pajé. Ela é membro da Atiguaçu Kayuá e Guarani do Mato Grosso do Sul e também do Movimento das Mulheres Indígenas. agradecer também de coração o meu contraparte, o meu amigo Flávio, que dirigiu mais de 140 quilômetros para que pudesse fazer a transmissão de onde ela está. Flávio, um abraço aí. Eu sei que o seu notebook está na bateria, então, eu não vou demorar mais para a gente ouvir a fala da Adelaide também, que vai mostrar a perspectiva indígena dessa intolerância religiosa que massacra as minorias no Brasil. Bem-vinda, Adelaide. Vai chapar? Bom dia. Eu vou falar em Guarani, a menina vai saber se... Eu estou falando muito pouco português e eu vou falar Guarani. E... Então, se... se... é... carajá... é... 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 mano... é... é mano... é... ameaça para ver a rá e xerenói é... 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 e a gente fala um feiticeiro, né? É português fala feiticeiro. Aí eu me persegui e todo não é... 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 aquela que está falando, não é aquela sozinha que está falando, tem um a outra que está me combrando e me perseguindo para me matar assim que daqui mesmo. A grupo dele me... é... né? Ele trabalha o grupo. Aquela que me perseguindo para me matar. E... isso que eu tinha problema aqui na Secorá, aldeia Lima Vete, é... me persegui até agora que me persegui. Eu não moro mais, eu não como é direito mais, eu não posso andar direito assim, com a vidinha, assim, né? Porque eu levei muito forte essa ameaça. Eu não sei quem me matar, dois rapaz, uma mulher, me perseguindo para me matar. tocaça eu e minha família levou também ameaça, meu filho, minha filha, minha neta, minha neta, levou também ameaça para me matar, no meu lugar. Se ele não conseguiu me matar, ele vai matar minha família, né? Assim que eu peguei esse que estava em salão, né? Porque eu levei mais ameaça para o cacique, porque ele me tentar e me trair assim, no meu trabalho. Eu levei ameaça no meu trabalho, no meu reza e no meu jeito, que eu estou trabalhando forte, com a mulherada. Eu estou trabalhando fortemente. a luta, por causa de luta, eu levei esse aí. E as amenazas são por causa de sua luta. A gente vai falar, a gente vê, a gente para denunciar na Unite Pública e tudo parte que eu liguei para o que aconteceu aqui na aldeia, bate a mulher, bate o vô, né? Eu não quero ver o vô que está no meio do sangue, o mulherado que está no meio do sangue. aí a gente reclama para lá, na Militar Público, da FUNAI, aí por isso que eu levei, por isso que eu levei ameaça, não aconteceu nada, até agora também isso, por isso que eu fiquei preocupada, por isso que eu falei para a menina que vem aqui para me falar, porque eu estou, meu cabelo está cheio com essa pombra, não é? Eu, até agora aqui o Ministério Público eu não vi ainda, não vê o que aconteceu aqui, assim mesmo que a gente sofreu aqui na aldeia, eu levei muito ameaça, por isso que eu levei ameaça, muito forte aqui, ele queria me matar porque acabou na, para, não é para reclamar mais o que está fazendo aqui, né? Na aldeia, né? E isso que eu tinha para falar para você, para entender o que aconteceu aqui, é isso, que eu falo. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Sunid, sou filha da Adelaide, então a minha mãe estava falando como ela leva ameaça tanto das mulheres e tanto pelos pessoas religiosas, mas não generalizando aqui, não é alguma parte, alguma religião defende, alguns religiosos também não, só fica, como ela ser uma rezadora, é, 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 evangélico, acho que ela é macumbeira, é, não estou falando só daqui da aldeia limão verde, nas outras aldeias, você, é, viraliza esse vídeo, o Nyan Desu levando violência, é torturado pelos lideranças, então isso é muito preocupante com a gente, e, e, é, levando, fazendo, é, até agora a gente não tem resposta entre os, os pessoas que deveria ter, é, resolvido, é, muitas coisas, prova que tem essa violência e não aconteceu nada, isso é preocupante, é, era para ser resolvido, não aconteceu nada, não foi, ficou impune também, então é, é, a maioria até agora agora, ele ia ver ameaça, mas, assim, praticamente, é, tocar nela, aconteceu uma coisa ruim, a gente denunciar o que aconteceu com ela, mas todos os colegas, já, ameaça, isso é a minha fala, e, a gente fez justiça, e ela ameaça por defender mulheres indígenas, por ser, por fazer parte do movimento das mulheres indígenas, oranikaiwa, e você indígena, isso, eleva ameaça. Obrigadíssimo pela contribuição, de vocês duas, foi extremamente impactante, né, e também iluminador ter recebido essa sabedoria que vocês mandaram pela gente, obrigadíssimo aí também, né, pela paciência e pela, pelo arranjo logístico, vocês tiveram se deslocar para conseguir o sinal da internet, né, o nosso respeito aí, e seguimos o nosso debate, né, com outra grande debatedora também, que é a senhora Romy Márcia Benck, que ela bacharel em teologia pelas faculdades EST, mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juízo de Fora, e a secretária geral do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, que vai falar também sobre a intolerância religiosa através de uma perspectiva bastante inovadora e corajosa, foi também vítima de graves ameaças e palavras de agressões e de desrespeito, nossa solidariedade de novo com você, Romy, e bem-vinda. Obrigada, Paulo, obrigada, companheiros, companheiras que acompanham essa mesa, quero saudar, cumprimentar todos e todas que estão aqui participando desse debate muito importante. Eu gostaria de me solidarizar de maneira muito especial com a dona Adelaide e já de antemão fazer toda a crítica a esse sistema religioso ou a esse sistema político disfarçado de religião que impede que tradições religiosas tradicionais e originárias do nosso continente latino-americano sejam praticadas de maneira livre como elas devem ser exercidas. Eu gostaria, eu preparei a minha apresentação, a minha partilha de experiência a partir dos ataques que a campanha da fraternidade ecumênica realizada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs vem sofrendo. É uma campanha que fala sobre diálogo e fraternidade como compromisso de amor. No entanto, para a gente falar sobre diálogo é necessário que a gente fale sobre os temas polarizantes ou sobre os temas que geram polarização no nosso país e é necessário a gente falar sobre violência. Inclusive da violência, como disse a Magali Cunha, de matriz religiosa. e com uma matriz religiosa que no continente latino-americano se apresenta pela variável cristã. A campanha da fraternidade ecumênica, na parte em que nós realizamos uma análise da conjuntura brasileira, nós falamos sobre a violência contra a população LGBTQIA+, nós falamos sobre os feminicídios, nós falamos sobre a violência contra defensores e defensoras de direitos humanos e nós também afirmamos o direito de povos indígenas e de dos praticantes das religiões afro-brasileiras exercerem livremente a sua tradição de fé. Afinal de contas, em tese, o Brasil como país democrático deve garantir a liberdade religiosa a todas as pessoas, independentemente de qual religião se esteja falando. Da mesma forma, o Brasil como, em tese, um país democrático, deve garantir a liberdade de expressão a todas as pessoas, independentemente se essas pessoas são, independentemente da orientação sexual dessas pessoas, independentemente da orientação de gênero dessas pessoas, independentemente da expressão cultural que as pessoas têm. No entanto, esses são os temas que foram muito atacados, junto com o tema das mudanças climáticas, por grupos fundamentalistas de matriz cristã. tanto na sua vertente católico-romana quanto na sua vertente protestante. Então, eu gostaria de chamar a atenção e reforçar a fala feita pela Magali Cunha de que a intolerância religiosa aqui no Brasil é potencializada por projetos políticos e econômicos que se apropriam de uma matriz religiosa que historicamente tem sido hegemônica no Brasil, que pode se manifestar a partir de diferentes confessionalidades, mas ela é uma matriz hegemônica brasileira, é a matriz cristã e é essa que é instrumentalizada para a propagação de cultura de ódio, para a criação de falsos inimigos, para o ataque à modernidade. Tanto é que uma das grandes críticas feitas à campanha da fraternidade ecumênica é que ela apresenta, ela é uma estratégia de introdução de valores modernos para dentro da igreja. por isso a gente precisa observar nesse período em que a gente percebe um empobrecimento das democracias, a gente precisa prestar atenção de que muitos governos e no caso brasileiro é um caso muito simbólico, eles não têm um projeto político, mas eles têm um projeto político que se manifesta através de um projeto teológico. Então o que nós temos no Brasil hoje é um projeto teológico de dominação que interfere diretamente na educação pública brasileira, é um projeto teológico que pautado por políticas colonialistas, é um projeto teológico pautado pela renovação e reafirmação do patriarcado e é um projeto teológico pautado pelo neoliberalismo. E isso, mais do que retórica, tem impactos direto na vida das pessoas, principalmente de mulheres, das populações negras, das populações indígenas, das pessoas LGBTQIA+. e tem impacto diretamente também na concepção de direitos humanos, a partir do momento em que se fala de humanos direitos e não de direitos humanos. E aí eu gostaria de trazer um ataque muito emblemático que revela o quanto mulheres têm sido as principais, junto com tudo que já foi apresentado, mas o quanto mulheres também são os principais alvos desse projeto teológico político. É o caso da menina de 10 anos do Espírito Santo que engravidou por causa de um estupro praticado durante muitos anos por um familiar e, bom, quando essa menina foi acessar o seu direito ao aborto legal e seguro, ela foi impedida tanto por instituições religiosas quanto, e aí pasmem, o mais grave pelo próprio Estado brasileiro, que impediu, que queria impedir a todo custo que essa menina acessasse o direito a essa política pública, que é o direito da interrupção de gravidez quando praticado por uma violência e, ali, no caso, contra uma pessoa vulnerável. E toda articulação para que essa criança não acessasse essa política, esse direito que lhe é concedido e garantido pela política pública, foi protagonizado por diferentes expressões do campo cristão. Foi protagonizado por diferentes lideranças do campo político. então, a intolerância religiosa é uma forma de violência e é uma forma de violência que nós ainda não temos prestado muita atenção. E aí, por isso, como Vânia disse, é muito importante que organismos internacionais, que, aliás, são muito atacados pelos grupos fundamentalistas, porque eles deslegitimam a ONU, deslegitimam a OMS, prestem atenção nesses movimentos, porque, na verdade, a América Latina tem se tornado um grande território de violência religiosa, só que muito pouco visibilizado. E, quando nós trazemos esse assunto para cá, para um espaço tão importante quanto esse, nós estamos apresentando uma outra dimensão dessa violência histórica, estrutural, que caracteriza o continente latino-americano. E aí, já para finalizar, que meu tempo está indo para o final, eu gostaria de destacar a importância de, na ONU, se trabalhar de uma maneira muito profunda conceitos como o da liberdade religiosa, que nos é tão caro e que é fundamental para que a diversidade religiosa e o direito de não ter religião sejam garantidos, porque isso hoje não é um direito garantido. Outra questão é o aprofundamento da liberdade de expressão. E aonde está o limite, por exemplo, da atuação do Estado quando lideranças religiosas fazem discursos de ódio dos púlpitos e dos altares? parece-me que ali deveria ter algum tipo de regulação que hoje não tem. E, por fim, a revisão do conceito da laicidade, porque a laicidade do Estado, a separação entre religião e Estado, nós compreendemos que é fundamental para garantir a livre expressão religiosa de todas as culturas e de todos os povos. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Obrigado pelas suas palavras contundentes e inteligentes sobre os mecanismos de apropriação das matrizes de religião, as religiões de matriz cristã para essa instrumentalização de um projeto teológico, um projeto de poder, uma fala bem instrutiva. Então, nesse momento, a gente encerrou a parte das exposições e, devido ao atraso que a gente teve, a gente abre agora para a plenária para algumas perguntas. Eu peço que sejam perguntas específicas e, quem quiser, ou que faça a pergunta no nosso chat, que ela vai ser lida, ou então que levante a mão, mas, por favor, peço que seja apenas um minuto e que indique qual é a palestrante que gostaria de fazer algum comentário ou uma pergunta específica. vai, de preferência, uma pergunta específica. Então, está aberta a plenária. Vamos ver se alguém está levantando a mão. Vou dar uma olhada aqui. Marlene, se você puder dar uma ajudada. Eu sou um pouco leigo no Zoom. tem alguém com a mão levantada ou que quer fazer alguma pergunta no chat. Vamos lá. Nosso companheiro, Enéas da Rosa. Obrigado, Paulo. Mais um comentário do que, efetivamente, uma pergunta, mas eu acho que dialoga muito com o contexto que a gente está vivendo, ou seja, o impacto ou o papel do fundamentalismo religioso no contexto da pandemia do Covid no Brasil. Eu acho que esse é um elemento bastante significativo, bastante importante. E a gente pode dizer que, de alguma forma, o negacionismo é irmão gêmeo do fundamentalismo. Ou seja, o que a gente vive hoje nessa perspectiva da negação da realidade, da negação da pluralidade, da negação das diferenças tem feito também com que a dinâmica do fundamentalismo religioso Enéas, se você puder concluir sua pergunta. Sim, incida sobre grupos e sobre comunidades de forma muito negativa, inclusive na perspectiva do negacionismo, por exemplo, do processo de vacinação. Isso está muito semeado junto às comunidades indígenas pelo Brasil afora. Acho que esse elemento no contexto da pandemia é um elemento muito forte e importante da gente debater. Obrigado. Obrigado. A gente tem aqui pelo chat e a Sandrali também, por gentileza, uma pergunta bem breve. Então, saudando a ori de cada um, de cada uma, eu quero me dirigir diretamente a Romy. Um abraço, Romy. E eu gostaria que tu aprofundasse um pouquinho mais quando tu faz, quando tu junta e com muita precisão a importância de aprofundarmos a relação do patriarcado com as intolerâncias, com todas as intolerâncias, mas aqui especificamente com a intolerância religiosa e linkar isso com a questão das mulheres que estão nesses espaços. Obrigado. Haveria uma terceira, senão a gente devolve às panelistas essas duas primeiras perguntas e depois, havendo tempo, a gente volta à plenária. Eliel está inscrito. Eliel, então, muito brevemente, por favor. Bom dia a todas e todos. Não sei se estão me ouvindo bem, que estou com o microfone novo aqui. Tudo bem? Sim. A minha pergunta é para a Vânia Santana. Você considera que há uma coincidência ou um projeto em que determinada igreja, muito bem estruturada e envolvida com a política e até com o partido, ter praticamente assumido e dominado as penitenciárias do Brasil é uma coincidência surgir o bonde de Jesus e o complexo de Israel? Obrigado. Então, a gente devolve à plenária, tem a pergunta específica para a Romy, a outra para a Vânia e se de repente uma das panelistas quiser desenvolver um pouco sobre a relação entre fundamentalismo e negacionismo, que ótimo. então. Então, Romy? Então, eu penso que essa cultura negacionista tem muito a ver com o que a Magali falou de dar uma ressignificação para a própria concepção de direitos humanos, porque ao mesmo tempo em que eles são negacionistas em relação à ciência, por exemplo, eles fazem um discurso de defesa da vida, só que não é a defesa da vida para qualquer pessoa, é a defesa da vida para um grupo específico, e nesse caso os povos indígenas ocupam territórios de grande interesse para a mineração, então eles estão defendendo a vida do capital e não defendendo a vida do povo indígena. E eu penso, então, que a relação com o negacionismo tem muito isso, isso é um desafio para nós da área dos direitos humanos, econômicos, sociais, ambientais e assim por diante. E sobre a observação da Yassandra Lee sobre a relação entre patriarcado e intolerância, eu penso que a intolerância religiosa é um projeto patriarcal, até porque as mulheres, lideranças religiosas, principalmente das religiões de matriz africana e também indígena, as mulheres são as principais expressões. Outro dia, aqui em Brasília, a gente fez um painel interreligioso para o Dia Internacional da Mulher e a mãe baiana aqui de Brasília comentou do número de mulheres mais velhas que ocupam as lideranças dos terreiros e do quanto essa perseguição também se manifesta através do ódio a essas mulheres, que é um ódio racial e é um ódio de gênero. então existe uma perseguição também pelo fato dessas principais lideranças serem mulheres e a mesma coisa nós, pastoras e outras lideranças religiosas do campo cristão que somos mulheres, a gente também pode perceber isso, inclusive nos ataques à campanha da fraternidade comênica sempre tem uma falta de reconhecimento à ordenação de mulheres, então quando não nos reconhecem como lideranças religiosas, isso para mim eu interpreto como também uma expressão de um patriarcado decadente e que quer se afirmar em forma de religião. Ótimo, obrigadíssimo. Eu como moderador homem imbuído no meu patriarcado milenar que me é peculiar, eu quero controlar o que que esse painel de moderadora que respondeu, não, desculpa, sou aí um machista em desconstrução, mas a Vânia, eu acho que de repente quer comentar sobre a pergunta específica ou sobre o outro tema também? Não, eu vou comentar pela pergunta específica e eu sei que mais daqui a pouquinho a gente vai poder contar com umas breves palavras de uma cantiga de Babá Ivani dos Santos que está nos assistindo nesse momento. Nesse terreno, nosso companheiro, eu esqueci seu nome, por favor, vai me desculpar. Eliel, Eliel, nesse terreno não existe nada improvisado, não existe, no terreno do sistema carcerário, quem entra, quem sai, como as coisas funcionam, não existe nada improvisado, nada. Isso é projeto, essa sutileza e não é uma sutileza de você ter mais adeptos e nós vamos ter que identificar os segmentos de que mais adeptos, porque, no fundo, no fundo, a estratégia é larga, você tem conseguido adeptos desde a elite até a base. Então, adeptos como é uma base fundamental para a expansão das práticas fundamentalistas, elas são organizadas estrategicamente. Então, se você diz que existe um projeto, não acordei de manhã e disse que vou passar por ali. É claro que ele faz parte de uma estratégia de expansão de território e, mais importante, de ciéis e seguidores. Cada um vai contribuir com o que tem no seu máximo esforço. E por isso que eu vejo que esse debate sobre liberdade religiosa precisa ter uma dimensão econômica incluída, que eu acho que é a falha muito presente no nosso diálogo, muito fraternalmente dizendo. Saberíamos nós, nesse foro, responder o que está acontecendo, o que isso representa do ponto de vista das estruturas econômicas atuais? Sim ou não? Porque elas existem. Você não quer ter mais fiéis e seguidores um acaso. Sem que nós tenhamos uma perspectiva do que isso representa como base econômica, estaríamos negligenciando, por exemplo, toda a história do capitalismo, ou não é verdade? a propósitos. A propósitos. São projetos ideológicos que são associados dentro de uma estrutura de relações de poder, incluindo a gestão do capital. Então, parece que tem essa dimensão muito submundo em que pese tudo o que a gente deva ter com muito cuidado com a nossa proteção pessoal. Não é possível negar isso. Então, é uma complexidade de você ter mais fiéis do ponto de vista de uma concepção ideológica de fé que você quer dizer, como disse Rumi, pode ser um sequestro, mas ela está ali na base. Então, para ser muito objetiva, não é casual. Não é casual. ela responde, inclusive, a um determinado período histórico das relações econômicas que nós teríamos na periferia. Não digo na periferia, é global, porque ele é sistêmico, vai ser tomado por uma outra roupagem de denominação religiosa no lugar ou no outro. Então, eu digo que ele é projeto também, porque essa terreno sensível de violação de direitos humanos, que no caso brasileiro é o encarceramento, responde ao quê? A tudo, menos a uma estratégia de segurança pública, que é o que nós temos assinalado. Então, é complexo, é difícil. nós sabemos que temos estudos crescentes nessa área, quem trabalha no sistema penitenciário vê o drama que é, e eu trago, eu vou voltar de novo a insistir, trago sensivelmente esse fórum, esse debate ao fórum das Nações Unidas, porque, do ponto de vista interno, avaliam que nós não estamos preparados, do ponto de vista da segurança, para tratar do assunto. porque é uma afetiva ameaça que nós estamos vivendo se entrarmos nesse terreno. E por isso que eu vou acreditar, eu vou dar o crédito às Nações Unidas por abordar esse assunto junto conosco, porque ele é um projeto. Espero ter podido responder. Obrigadíssimo. Ficou alguma pergunta não respondida? Porque, senão, a gente já fecha. Eu só estou um pouco preocupada com a nossa intérprete e o nosso intérprete, porque é um trabalho difícil, meticuloso e exaustivo. Se não houver mais perguntas, eu gostaria de chamar assim. O Elianildo. Oi, Elianildo. Se possível, seja a pastora Rômio ou Vânia, pudessem trazer mais um, complementar. Nós temos um panorama que teremos em breve mais da metade da população brasileira pertencente a confissões evangélicas, em especial desses grupos vinculados a esses grupos que são comentadores, especialmente comentadores de respeito aos direitos humanos, às violências, etc., etc., que se expressam da forma política. Como é que vocês veem isso? Que estratégia poderia se trabalhar no sentido de combater esse processo? Muito obrigado. Paulo, tem a pergunta do Hermann Vargas no chat. Hermann Vargas... Eu não... Tá, tá, eu vi. Também, para Romi, por favor, se pode ampliar sobre os alcances do que é considerado o projeto teológico de dominação, de onde surge esse projeto. Entendo que não somente é um fenômeno brasileiro e que estão comprometidos com esse projeto setores da igreja católica, das igrejas evangélicas e os grupos não-confessionais. É assim? Graças, Hermann. E o Eliel Batista de, né, sim, sim, no caso indígena, sabendo sobre o abrigo-negócio, mas o caso carcerário é uma pergunta que subjais. Para quê? Não acredito que seja para a transformação social. Então, aí, se podemos, né, a gente pode, com os comentários das panelistas encerrar essa a sessão de perguntas e respostas e, em seguida, teremos, né, mais alguns, algumas manifestações espirituais, né, do Babá Evani de novo e também da Adelaide Lopes, porque ela, a manifestação dela foi cortada por causa da da nossa falha técnica. Então, vamos lá, de volta para as debatedoras. Então, sobre a pergunta do Elianildo, eu acho que Vânia, Magali e as demais companheiras também podem reagir, mas eu acho que a gente teria que, mais do que fundamental, é fazer toda uma revisão histórica mesmo do papel do cristianismo na América Latina, que é um papel de dominação e é um projeto que vem a partir de um colonialismo, de um projeto colonialista e que me parece que nesse início de século XXI, o colonialismo se manifesta das mais diferentes formas e sequestra de novo a dimensão de uma tradição religiosa específica que é o cristianismo. O que tem crescido nos últimos anos são as várias expressões evangélicas do cristianismo, é uma expressão de uma confissionalidade, mas poderia ser outra e provavelmente a gente teria essa mesma perseguição, eu não sei, é uma suspeita, porque eu acho que o Brasil tem outras complexidades também, por exemplo, nós nunca tivemos um processo de secularização no país, as nossas mentes, corações e tudo são muito religiosos, então eu acho que não é nem tanto só combater, mas antes de tudo é a gente entender esse processo para poder construir estratégias, eu acho que a diversidade religiosa ela é válida para todos, a gente não tem que combater expressão de fé nenhuma, mas o que a gente precisa é garantir o respeito à livre manifestação, então não posso usar a religião com o intuito de promover a violência e o combate às diferenças, e aí sobre o Herman e o projeto teológico, não é um caso só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que se expressa em outros continentes, só que se utilizando talvez de outras raízes religiosas, no caso latino-americano é o cristianismo, e a gente pode perceber isso muito claramente, por exemplo, através do movimento mais conhecido, que é mais comum na América Latina, que é o movimento da ideologia de gênero, que tenta interferir nos currículos escolares da educação pública, impedindo que crianças e jovens tenham acesso à educação sexual, querendo justificar como algo desvirtuado a orientação de gênero e assim por diante, só para dar um exemplo de como isso se concretiza. E no caso brasileiro, nós temos um ministro da educação que diz que tem uma missão religiosa, então, quando ele se auto-identifica dizendo que tem uma missão religiosa, ele está implementando um determinado projeto teológico político na educação pública, negador das diversidades. desculpa, Romi, e ele não é pentecostal, ele é um presbiteriano, a gente não pode cair nessas armadilhas de colocar o rótulo de pentecostal em quem propaga esse tipo de conteúdo. Perfeito, exatamente, para ver como isso se capilariza nas mais variadas vertentes do cristianismo, então, é assim, só para dar exemplos concretos. Obrigadíssimo. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está muito atrasada já no nosso evento, a não ser que seja algo imprescindível. O Eliel. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu queria deixar aqui apenas um pensamento. a Romi falou a respeito do respeito à liberdade religiosa, a qual eu defendo muito, mas eu acho que a gente tem sim que combater determinado tipo de religião. Toda religião que conspira contra a vida precisa ser combatida. Toda religião, não interessa se ela é cristã, não interessa, toda religião que conspira contra a vida precisa ser combatida, mas há um outro combate que a gente precisa lembrar. que tipo de estrutura social nós temos, que tipo de sociedade nós construímos que precisa desse tipo de religião. Eu acho que isso a gente precisa também pensar. Obrigado, gente. Obrigadíssimo. Então, encerramos agora o nosso tempo de debates. Temos o prazer enorme de chamar o Babá Vanille dos Santos, que é secretário fundador do CEAP, foi organizador das 16 caminhadas pela liberdade religiosa do Rio de Janeiro e também da comissão de combate à intolerância religiosa, não só contra as religiões de matriz africana, mas todas para fazer a sua manifestação espiritual e depois a Adelaide também, se quiser, é muito bem-vinda. Bom, primeiro eu quero convidar, agradecer a chamada que a Vânia acabou me convocando para estar nesse encontro e encontrar grandes amigos e amigas nesse campo atual da luta contra a intolerância no Brasil. Mas eu gostaria antes de fazer a minha manifestação de citar que é importante observar o Código Criminal criado no Brasil em 1890, antes da Constituição Brasileira de 1991. nesse Código já criminalizava as práticas culturais sociais das religiões de matriz africana. É a única religião que é perseguida em lei no Brasil. E vai existir até um pouco nos anos 90 até a próxima Constituição. Isso é importante observar. Tem um debate que tem que ser travado e quero hoje convidar a quem puder ter uma dissertação de mestrado que vai ser feita pelo pastor Kleber Lucas lá no programa História Comparada. Ele faz historicamente como é que a estrutura batista reproduz extremamente uma lógica ocidental irracista e ela persiste até os dias de hoje. É um pouco o que a Roma estava dizendo. É a Magali. Ou seja, não adianta pegar num campo. Não pense que é só a Igreja Universal que está no presídio. As práticas criminosas que existem nas favelas do Rio estão muito pouco ligadas à Igreja Universal e mais próxima das Assembleias de Deus. Então, tem que observar um pouco sobre isso. Quem pesquisa, quem está acompanhando esse campo, sabe que é uma questão séria. E só esses dias para vocês observarem como é que foi a ação com relação ao pastor do Piraní. Já atacou, invadiu uma casa de umbanda. A Polícia Federal não se importunou por isso, não se importuna por isso. foi condenado, foi cumprir uma ação comunitária e, na verdade, agora a Polícia Federal resolveu agir. E tem um vídeo rodando, quem quiser ver, sobre a Polícia Militar de Minas Gerais, onde um comandante invoca a Deus, a Bíblia e tal e os soldados respondem. Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente um pouco está observando esse projeto de poder econômico e social que existe por trás desse discurso religioso. Bom, para encerrar aqui, a minha participação, eu vou fazer um canto, porque nós cantamos muito quando a gente quer celebrar a união, o respeito, a diversidade, que é Olissaure, Saúl Lajé, Olissaure, Oberi Oman, Olissaure, Saúl Lajé, Babá, Olissaure, Oberi Oman, Olissaure, Saúl Lajé, Saúl Lajé, Olissaure, Oberi Oman, Olissaure, Saúl Lajé, Babá, Olissaure, Oberi Oman. Que o Criador nos dê caminho, paz, tranquilidade, diversidade, que nos dê força para lutar contra esse ódio e contra uma sociedade diversa e no respeito. Axé, um abraço para todos e todas. Muito obrigado, Babá, muito obrigado. Eu acho que a Adelaide, ela está com problema de conexão, está chovendo bastante, está chovendo muito forte lá onde está, também fiquemos com um barulho da chuva que está caindo lá também como um outro cântico, se alguém mais quiser fazer outra manifestação, está aberto, para que podamos ter diversidade e união. São duas palavras possíveis, conjugais. Não? Então, não sendo esse esse caso, agradeço muito a vocês que ficaram até esse adiantado da hora, desculpe de novo pelo problema técnico que a gente tem, esse evento está sendo gravado, vai ser publicado nas mídias sociais das organizações que compuseram essa rede para esse evento paralelo, fica um recado muito forte, aí a comunidade internacional, pedimos solidariedade, ajuda, e sobretudo pressão ao governo brasileiro. Saiu uma notícia agora que o presidente Jair Bolsonaro começa a ser oficialmente investigado pelo Tribunal Penal Internacional pelo suposto crime de incitação a, pelo menos, crimes contra a humanidade, contra indígenas. é uma pressão nossa que continua, é um Brasil com a redemocracia, com o projeto de democracia jovem, ainda frágil, cambaleante, mas cada vez mais forte, a gente não pode deixar esse projeto cair. Então, com isso, fechamos aí esse evento. Muito obrigado de novo, de coração, e espero vê-los ou vê-las nessas outras oportunidades. Obrigadíssimo. Obrigada, gente. Bom resto de dia. Tchau. Tchau. Mais um grande abraço. Obrigado, Paulo. Muito obrigada. É um prazer. Obrigada, mulheres. Parabéns, mulheres. Obrigada, Nívia, tradutora e tradutor. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Rafael. Obrigada a todos e todas. Obrigado. Que desafio... Obrigada, mulher, pelo convite. Desafio moderar esse painel potente aí. Obrigada. Obrigado.